Legendas por TIAGO ANDERSON O microfone é de vocês, eu não canto Chame em um verso, não sei a gente Sem direção, não sei o que A murmurada caiu na barrigo, ainda não tem Sai do cheiro, não sei o que Está de jeito, não sai da rotina Incha a cara pra começar Só que eu recado e concordo e errada Queira do bem, cantando Deixa eu deixar o marido de mim Vem pra cheirar, vem pra onde eu puder chegar Vá, 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 vou te ir e suturar Caiu na porta e não olhar, o que te quer se encerrar Não é possível, a gente não está animais Não dá pra controlar, que a vida louca Eu só vou pegar, mesmo que errada sai Quebra o clima a noite inteira A galera sai do cheiro A gente não dá pra cheirar, não sai da rotina Vem e chancada da começar A galera tal, ricordo a mulherada Que não tem, cantando Deixa eu deixar o marido de mim Vem pra chegar, se a gente não in a cena Cada viro de mim, para cá Pode ir e vacutar, só a nem uma parede Pra deixar o marido de mim Deixa eu deixar o marido de mim Vem pra chegar, se a gente não in a cena Pode rir e canta! Vai lá pra vir o homem! Aê! Quem tá feliz? Quero nem com alguém! Agora nem com isso! É com vocês! Bate na palma da mão! Quero entender! Filhos! Vou jogar na mão pra o país! Andar no tipo lá está! E a cidade? Eu já me vou jogar na minha mão! É com você! É com você que eu tô no entanto! É com você! Tchau, canta! Deixa, deixa, colar na noite de lhe lá Me dá a chorar sem a dor Pra chegar a nada Pra dirigir o ar Pra bater Vai do chão Então eu Vou lá Pra ser quem sempre quis Deixar Vou lá Sem que eu Faço dessa vez Eu faço essa vez E assim De mim Eu conheço a Bacilone aqui A brada de hoje já liberou Ligar a gente Tô com sua deseada e meu cristal E só me domina e dó, não te dê com isso Que é nó Ê 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